Hoje eu vou te ensinar como fazer esse penteado com duas tranças na frente da cabeça, então se você não quiser perder esse passo a passo, é só ficar por aqui. E aí gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. O penteado de hoje não é dos mais difíceis. A gente vai usar o mesmo conceito da trança boxeadora que eu já ensinei aqui no canal, só que a gente vai fazer com uma parte menor do cabelo, então ele acaba sendo bem mais fácil que o da trança boxeadora. Se você já sabe fazer ela, você com certeza vai saber fazer esse daqui. Mas antes de qualquer coisa, já clica no gostei aqui embaixo e se inscreve no canal, porque assim você me ajuda muito. O meu cabelo tá bem sujo, que é uma textura perfeita pra fazer o penteado, porque ele vai segurar bem e também não vai ficar com aqueles fiozinhos levantados que eu tenho quando o cabelo tá bem limpinho. Eu passei um pouquinho de shampoo a seco, o shampoo a seco da Karina que eu já fiz resenha, e aí eu dei uma disfarçada na oleosidade e ao mesmo tempo vou conseguir aproveitar a textura dele que ele fica quando ele tá sujo. Aí eu venho bem desde aqui do meio do nariz pra deixar essa divisão bem no meio da cabeça, e quando eu chego aqui no cabelo eu fico com o pente bem firme, pra conseguir fazer essa linha realmente bem retinha. Se a sua mão ficar mole, você não vai conseguir fazer essa divisão certinha. Eu vou pegar um pedacinho de cabelo aqui na frente da cabeça e vou dividir em três. E aí essa trança vai ser igualzinha à trança boxeadora, só que em vez da gente fazer com o cabelo inteiro, a gente vai parar de fazer a trança mais ou menos nessa altura aqui do cabelo. E aí já vai dar um ar super diferente, ninguém fala que é a mesma trança. Vocês vão ver, vamos lá. A gente vai passar uma mecha por baixo das outras duas, uma vez, duas vezes, e aí na hora que chegar no terceiro movimento a gente vai ver, ficou um cruzado aqui entre essas duas mechas e vai sobrar uma mecha. Sempre a mecha que sobrar a gente vai alimentar. Então eu vou pegar essa aqui, que foi a que sobrou, e vou alimentar com um pouquinho de cabelo. E aí eu passo por debaixo das duas que estavam formando o cruzado. Fiz isso, então agora essas duas que formaram o cruzado, e eu vou alimentar essa daqui que sobrou. E aí a gente sempre vai passar por baixo. Aqui com essas duas temos o cruzado e essa aqui é a que sobrou. Como a gente já chegou aqui com a trança embutida, a gente já pode parar de alimentar. E uma dica muito importante é pra você sempre terminar a trança alimentando a mecha daqui de trás da cabeça. Porque se você terminar alimentando com a mecha daqui da frente, a trança vai ficar bem caída pra cá, ela vai ficar tipo com uma barriga aqui, e ela não vai ficar num acabamento legal. Então sempre termina com a mecha daqui de trás mesmo. E aí feito isso, você pode trançar como se fosse uma trança normal. E se você quiser, você pode deixar a trança assim mesmo, deixar o penteado assim mesmo, a trança só de um lado, a gente fica um super charme. Mas eu vou fazer desse lado aqui também pra vocês conseguirem memorizar. Aí agora eu vou dar uma puxadinha aqui na frente, pra fazer meio que um topetinho e dar um pouquinho mais de volume pra trança. E também vou abrir as mechinhas assim, pra elas ficarem um pouquinho mais em evidência. Segura assim, ó, pra te dar mais firmeza, e vai puxando com cuidado. Feito isso, eu vou segurar bem aqui, onde a gente parou de alimentar a trança, e vou prender um grampinho pra deixar ela mais firme. Aí eu coloco o grampo na direção da cabeça, e depois empurro ele pra cima. Eu vou pegar só um pouquinho dessa pomada aqui da Lacan, com essa escovinha aqui de sobrancelha, porque eu quero abaixar um pouquinho desse frizz aqui. Hoje eu vou deixar o meu cabelo liso mesmo, mas essas tranças também ficam super lindas com babyliss, eu sempre uso, vou até deixar umas fotos pra vocês verem. E se você gostou desse vídeo, deixa uma curtida, clica aqui no gostei pra mim, porque isso ajuda muito o meu canal. Se inscreve pra não perder os próximos vídeos, e comenta aqui embaixo o que você achou. Um beijo e até a próxima!